No início eras a palavra Um com Deus, um altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus meu Oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscarmos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Oh, quão maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus meu Oh, quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Jesus Jesus